Continuação de O Diário de Anne Frank Quarta-feira, 13 de janeiro de 1943 Querida Kitty, estamos todos perturbados hoje. Não conseguimos fazer nada com calma. As notícias lá fora são horríveis. Dia e noite arrastam as coisas das suas casas. Só deixam levar o que cabe na mochila e algum dinheiro, mas tiram mais tarde. Separam as pessoas em três grupos, homens, mulheres e crianças. É comum as crianças voltarem da escola e não encontrarem seus pais, ou as mães voltarem das compras e dar com a casa vazia. O resto da família já desapareceu. Nos círculos cristãos também já reina o desassossego. Os jovens são enviados para a Alemanha. Todos têm medo. E durante as noites, centenas de aviões sobrevoam a Holanda, para lançar uma chuva de bombas na Alemanha. A cada hora, tombam homens na Rússia e na África. O mundo enlouqueceu. Há destruição por toda parte. A situação melhorou para aliados. Mas o fim de tudo, isso ainda está longe. Nós aqui estamos bem. Melhor do que milhares de pessoas. Estamos em segurança e podemos fazer planos para os tempos de pós-guerra. Podemos pensar nos vestidos e nos livros que iremos comprar, em vez de estarmos sempre preocupados com cada tostão que se gasta inutilmente. Há crianças aqui no quarteirão que andam de blusinhas leves, de tamancos, sem meias, sem sobretudo, sem boinas ou sem luvas. Têm o estômago vazio, mastigam cenouras, fogem das casas frias para as ruas úmidas e estudam em escolas sem aquecimento. Elas pedem pão às pessoas que passam. Chegam até esse ponto as coisas na Holanda. Ouço falar, durante horas a fio, sobre a miséria que esta guerra trouxe, e fico cada vez mais triste. Não temos outro remédio se não esperar, calma e serenamente, o fim de tanta infelicidade. Esperam os judeus, esperam os cristãos, esperam os povos de todo o mundo, mas muitos esperam pela morte. Sua N Domingo, 30 de janeiro de 1943 Querida Kitty Você nem faz ideia de como estou com raiva, mas não posso contar para ninguém. Queria bater os pés, gritar, sacudir a mão e não sei o que mais. E por causa das palavras zangadas, dos olhares irônicos, das acusações que me lançam todos os dias, como setas de um arco muito esticado. Queria gritar com a mamãe, com a Margot, com o Dussel, com o Danvan. Mãe, deixe-me em paz. Então, não me deixe passar uma única noite sem olhar o travesseiro de lágrimas? Não posso adormecer uma única vez sem que os olhos ardem e a cabeça pese centenas de quilos? Deixe-me. Queria ir embora desse mundo, mas para que serviria? Eles nada sabem do meu desespero, nada sabem das feridas que me fazem. Já não suporto, por mais tempo, a compaixão e a ironia deles. Só quero chorar. Acha-me exagerada quando abro a boca, ridícula quando me calo, malcriada quando me dou resposta, manhosa quando tenho uma boa ideia, preguiçosa quando estou com sono, egoísta quando me sirvo mais. Uma tudo ou nada, estúpida, covarde, interesseira, etc, etc. O dia inteiro tenho de ouvir que sou uma criatura insuportável, e acredite, embora ria ou finja não dar importância, nada daquilo me é diferente. Eu queria pedir a Deus uma outra natureza que não me irritasse tanto os outros, mas é impossível. E de resto, se sou assim, sinto, no entanto, que não sou má. Faço muito mais esforços para agradar todos de que eles imaginam. Rio só para não lhes mostrar a minha dor íntima. Mais de uma vez, quando discutia com a mamãe, e ela era injusta comigo, dizia, Tanto faz como tanto fez. Melhor é não se preocupar mais comigo, sou um caso perdido. Dizem que sou malcriada e me ignoram durante dois dias. De repente, tudo é perdoado e esquecido. Mas eu não posso ser um dia muito simpático e carinhoso com alguém para odiar logo no dia seguinte. Prefiro não me aproximar dos extremos. Guardar meus pensamentos e tratar as pessoas com o mesmo desdém que elas me tratam. Ai, se eu fosse capaz disso. Sua N. Sexta-feira, 5 de fevereiro de 1943. Querida Kitty. Faz tempo que não tenho de falar das nossas brigas, mas não pense que alguma coisa mudou. No começo, o Sr. Dussel se incomodava muito com as várias discussões que ouvia. Depois acostumou-se, e agora já faz tentativa de servir de mediador. A Margot e o Peter nem parecem jovens de verdade. São ambos chatos e tranquilos. Como eu faço um grande contraste com eles, ouço continuamente. Olha a Margot e o Peter, eles seriam incapazes de fazer isso. Que irritante. Eu já vou confessar uma coisa. Não quero de jeito nenhum ficar com a Margot. É muito tolerante e sem graça. Se deixa influenciar por todo mundo. Cede sempre. Ela não tem opinião própria. Mas essas teorias não confiam mais em ninguém. Não quero que riam de mim. A mesa reina muitas vezes uma atmosfera pesada, que só alivia quando um ou outro hóspede come em nossa casa. Falo das pessoas do escritório, que vêm tomar um prato de sopa conosco. Hoje, no almoço, o Sr. Van Damme verificou mais uma vez que a Margot não come o suficiente. Talvez para manter a linha, disse em tom irônico. A mamãe, que sempre defende a Margot, disse muito alto. Estou cheia dessa conversa. A Sra. Van Damme ficou vermelha, como um pimentão, e ele ficou olhando para o chão, sem jeito. Muitas vezes, rimos uns com os outros. Há poucos, a Sra. Van Damme contou coisas engraçadas dos vários flertes que teve e como se entendia bem com o pai dela. Se algum homem a ousar ter atrevido com você, deve dizer-lhe. Meu senhor, sou uma dama. Ele desistirá logo, aconselhava o pai dela. Sua N. Sábado, 27 de fevereiro de 1943 Querida Kitty Papai acha que a invasão pode acontecer a qualquer momento. Churchill teve uma pneumonia, mas já está quase bom. Gandhi, o libertador da Índia, já fez não sei quantas vezes greve de fome. A Sra. Van Damme disse ser fatalista. Mas sabe quem tem mais medo quando caem as bombas? Claro que é ela, a dona Petronela. O Henk trouxe-nos a pastoral dos bispos, que foi lida em todas as igrejas. É grandiosa e incita as pessoas. Não vos caleis, holandeses. Cada um tem que lutar com suas armas pela liberdade do povo, pela pátria e pela religião. Ajudai, não hesiteis. Foi assim que falaram. Servirá para alguma coisa? Aos nossos correligionários, com certeza não serve para nada. Imaginem o que nos aconteceu. O senhorio, sem avisar o Sr. Colpés ou o Sr. Crueller, vendeu a casa. Uma manhã, apareceu o novo proprietário com um arquiteto. Queriam ver a casa. Graças a Deus, o Sr. Colpés estava presente e mostrou tudo, menos o anexo secreto. Disse-lhes que deixará as chaves da porta em casa. Os homens não insistiram. Tomara que não voltem para ver o anexo. Seria uma nossa desgraça. O papai nos deu um fichário com fichas novas. Serve para mim e para Margot. Para os livros que já lemos. Registramos, não só pelo autor e título, mas também pelas nossas observações. Para as palavras estranhas e os ditos. Arranjei um caderno especial. Há uma nova divisão de manteiga e de margarina. Agora, um recebe a sua parte do dia num pratinho. Parece-me que a distribuição, quando está ao cargo dos vandans, não ocorre lá com grande honestidade. Mas os meus pais estão cansados das brigas, por isso ficam quietos. É uma pena. Ao meu ver, deveríamos pagar-lhes na mesma moeda. Sua N. Quarta-feira, 10 de março de 1943. Querida Kit. Ontem à noite, houve um curto circuito. E além disso, o barulho infernal dos canhões de defesa. Não consigo me habituar às bombas e aos aviões. Tenho medo e quase sempre fuja para a cama dos meus pais. Você vai achar que eu sou criança, mas só queria que assistisse. Não ouvimos a nossa própria palavra. Tanto é o barulho dos canhões. Tenho muito medo. De dia, a coisa não me aflinge tanto. Glitei como se tivesse febre e supliquei ao papai que acendesse a vela. Mas ele não se comoveu e continuamos às escuras. Então começou o ruído das milha-tralhadoras, que acho pior ainda do que os canhões. A mamãe pulou para fora da cama e, contra a vontade do papai, acendeu a vela. Ao protesto dele, respondeu resolutamente. Mas a Anne não é um velho soldado como você. E acabou-se. Já contei dos ataques da senhora Van Damme? Você tem que saber de tudo o que se passa no anexo. Certo dia, ela ouviu passos pesados do sótão e pensou que eram ladrões. Ficou tão cheia de medo que acordou o marido. No mesmo instante, o ruído parou. O Sr. Van Damme só conseguiu ouvir bater o coração da fatalista. Ai, putz! É como ela chamava o Sr. Van Damme. Roubaram os churis e os feijões. O que terão feito ao Peter? Não roubaram, Peter. Não se aflinja. E me deixe dormir. Como ela não conseguia adormecer, não deixava. Algumas dãs depois, a família Van Damme acordou com um barulho esquisito. O Peter subiu até o sótão com a sua lanterna e, quando acendeu, viu fugir um bando de ratazanas. Agora sabíamos quem eram os ladrões e pusemos Mouche para dormir no sótão. Os hóspedes indesejáveis, pelo menos durante a noite, não voltaram mais. Mas há poucos dias, o Peter teve de ir ao sótão. Era sete e meia e ainda dia, para buscar alguns jornais velhos. Uma ratazana mordeu-o no braço. Quando chegou aqui embaixo, tinha o pijama cheio de sangue. Estava branco como cal e mal se aguentava nas pernas. Não admira, pois ser mordido por uma ratazana é horrível. Sua N. Sexta-feira, 12 de março de 1943. Querida Kitty, vou lhe apresentar Mamãe Frank. Defensora dos adolescentes. Dá manteiga extra para os jovens. Luta pelos problemas dos jovens modernos. Luta pela Margot, por mim e pelo Peter. E depois de grandes discussões, consegue sempre o que pretende. Um vidro de língua em conserva estragou. Resultado? Jantar de gala para Mouche e Bolt. É verdade, você ainda não conhece o Bolt. Dizem que já estava no imóvel antes de nós chegarmos. Agora é o gato do armazém e do escritório. E afasta os ratos. Antes, a casa tinha dois gatos. Um para o armazém, outro para o sótão. Quando os dois se encontravam, havia sempre briga. Infalivelmente, o do armazém é o que começava. Mas o do sótão é o que vencia. E por isso, foram batizados. O do armazém era o alemão. Ou o Bolt. O do sótão, o inglês. Ou o Tommy. O Tommy desapareceu. E o Bolt é a nossa distração quando vamos para baixo. Comemos tantas vezes feijão branco que já não posso mais ver a cor na minha frente. E fico enjoada só de pensar. Não temos mais pão no jantar. O papai acaba de dizer que está preocupado com vários assuntos. O coitado está com os olhos tristes. Ando maluca com o vidro de Club of the Dare de Ina Boldy Abaker. É o romance de uma família com incríveis descrições. As passagens que tratam da guerra, dos problemas da mulher, dos escritores, não acho tão bons. São assuntos que me interessam pouco. Bombardeio sobre a Alemanha. O Sr. Van Damme anda de mau humor por falta de cigarros. O problema de comer, já ou não os legumes em conserva, resolveu-se a nosso favor. Nenhum sapato me serve mais. Só as botas de esqui. E as botas são muito incômodas em casa. Uma sandália de palha entrançada durou só uma semana e se acabou. Pode ser que a MIP encontre qualquer coisa no mercado negro. Agora tenho de cortar o cabelo do papai. O Pim disse que, mesmo depois da guerra, não irá querer outro barbeiro. Se pelo menos eu não cortasse tantas vezes a orelha dele, sua N. Quinta-feira, 18 de março de 1943. Querida Kit, a Turquia entrou na guerra. Estamos impacientes pela notícia do rádio. É mesmo assim que o rádio transmite esses repugnantes teatros de marionetes. Dá quase a ideia de que os soldados têm orgulho das suas feridas. Mas é melhor. Um deles, a quem o Furrer conseguiu em apertar a mão, caso ainda tivesse alguma, nem conseguiu falar. Sua N. Sexta-feira, 19 de março de 1943. Querida Kit, afinal a Turquia ainda não entregou a guerra. O ministro do exterior só apelou no seu discurso para que cessasse a neutralidade. O vendedor de jornais tinha gritado, a Turquia está do lado dos ingleses. Assim nasceu o boato e chegou até nós. As notas de 500 e de 1.000 florins vão deixar de ser valor. Os negociantes do mercado negro e os possuidores de dinheiro negro vão se ver em maus lençóis. O problema é também grave para as pessoas escondidas. Para trocar uma nota de 1.000 florins, é obrigado declarar e provar de onde ela vem. Até o fim das próximas semanas. Essas notas ainda podem ser utilizadas para pagamento de impostos. O Dússio recebeu a sua broca de mão e em breve vai examinar os meus dentes. O Furrer conversou com os soldados feridos. Que tristeza ouvir aquilo no rádio. Um exemplo. Meu nome é Henrique Schepel. Onde foi ferido? Perto do Stalingrado. Quais são os ferimentos? Perdi os dois pés por causa do frio e fraturei o pulso esquerdo. Sua N. Quinta-feira, 25 de março de 1943. Querida Kitty. Estávamos ontem muito bem dispostos quando entrou o Peter e cochichou algo para o papai. Escutei. Entornou-se um barril no armazém e alguém tentou abrir a porta. A Margot também ouviu, mas fez possível para me acalmar, pois eu estava branca como papel quando o papai saiu do quarto com o Peter. Ficamos os três à espera, mas dois minutos depois apareceu a Sra. Vandam, que tinha estado no escritório particular ouvindo o rádio. O papai pediu para que ela desligasse o rádio e saísse sem fazer ruído, mas quando a gente quer ter muita cautela é pior ainda. E ela disse que os degraus da velha escada tinham rangido medonhamente debaixo dos nossos pés. Mais cinco minutos. O papai e o Peter voltaram, ambos pálidos até a raiz dos cabelos. Contaram-nos o que se passava. Sentados lá embaixo, puseram-se à escuta, mas primeiro não ouviram nada. Depois, de repente, ouviram duas pancadas fortes, como se alguém tivesse partido com as portas. De um pulo, o pin correu escada acima, enquanto o Peter foi alertar o Dussel, que antes arrumou as suas coisas fazendo bastante barulho. Então subimos todos na ponta dos pés e apenas de meias. O senhor Van Damme está resfriado e por isso já tinha se deitado. Juntamos-nos todos em volta da sua cama e contamos, em voz baixa, as nossas suspeitas. Quando o senhor Van Damme tosse alto, a senhora Van Damme e eu quase desmaiavamos de susto. Até que, enfim, alguém teve a ideia luminosa de lhe dar rodeína. A tosse acalmou imediatamente. Esperamos. Como não ouvimos mais nada, calculamos que os ladrões tinham fugido ao ouvir, de repente, passos numa casa tão calma. Lembramos que o rádio ainda estava sintonizado na emissora inglesa e que as cadeiras estavam desarrumadas. Qualquer um perceberia imediatamente que, pouco antes, havia pessoas naquele quarto. No caso de os ladrões terem arrombado a porta e a defesa antiaérea perceber, a polícia seria avisada e as consequências podiam ser muito sérias. O senhor Van Damme se levantou, vestiu o casaco, pôs o chapéu e desceu cautelosamente com o papai. O Peter ia atrás, levando o martelo para que se desse e viesse. A senhora e o Margot e eu esperamos com grande nervosismo. Cinco minutos mais tarde, eles voltaram para nos dizer que estava tudo em ordem. Combinamos não abrir as torneiras e não puxar a descarga do banheiro. Mas, como o susto provocou o mesmo efeito em todos nós, pode imaginar o cheiro num certo lugar. Quando acontece uma coisa ruim, vem outra em seguida. Foi o que aconteceu. Primeiro, o sino da Wester Thoren parou de tocar. Achava-o tão bonito e tranquilizante? Segundo, sabíamos que o Sr. Wulsen tinha saído mais cedo naquela noite anterior. Mas o que ignorávamos era que L depois tinha levado as chaves ou se esqueceu de fechar as portas. Estávamos todos um tanto inquietos, embora não se houvesse o menor ruído desde as oito horas e já eram onze. Depois de nos acalmarmos, vimos que era inconcebível que algum ladrão tivesse arrombado a porta numa hora em que ainda tem tanta gente na rua. Ocorreu-nos que um contramestre da casa vizinha estivesse trabalhando. Como as paredes são finas, é fácil confundir o som dos ruídos, especialmente quando se está aflito. E assim fomos nos deitar, mas ninguém conseguiu dormir bem. O papai, a mamãe e o Dussel ficaram a noite todos sobressaltados e eu, sem exagero, não preguei o olho. Hoje de manhã, eles desceram para ver se a porta de entrada estava ainda fechada. Tudo parecia em ordem. Contamos os acontecimentos tão aflitivos com todos os pormenores aos nossos protetores que trouxeram de nós. Mas depois de as coisas terem passado, é fácil rir. Só a L é que nos levou a sério. Sua N. Sábado, 27 de março de 1943. Querida Kit, terminamos o curso de taquigrafia. Estamos agora treinando a velocidade para chegarmos ao máximo. Vou contar coisas do meu trabalho de matar o tempo. Estou entusiasmadíssima com a mitologia e o que mais me interessa são as lendas dos deuses gregos e romanos. Todo mundo aqui diz que é um entusiasmo passageiro, porque nunca ouviram dizer que uma adolescente tivesse se dedicado à mitologia. Então, eu serei a primeira. O Sr. Van Dam está resfriado, está com a garganta inflamada e faz disso um grande acontecimento. Gargareja com chá de camomila, pincela a garganta com tintura de mirra, põe o cabelípto no nariz, no pescoço, na gengiva e na língua. Além disso, está de mau humor. Hunter, um figurão alemão, fez um discurso. Todos os judeus têm que desaparecer até 1º de julho dos países germânicos. Será feita a limpeza, como se se tratasse de baratas. Na província da Utrecht, de 1º de abril até 1º de maio. Na Holanda do norte e do sul, de 1º de maio até 1º de junho. Feito um rebanho de pessoas doentes e inúteis, levam os pobres coitados ao matadouro. Mas não quero falar mais nisso. Os meus próprios pensamentos me causam pesadelos. Também há novidades boas. O departamento de trabalho da Alemanha foi sabotado, incendiado e, alguns dias mais tarde, aconteceu o mesmo com a repartição do registro civil. Homens metidos em uniformes da polícia alemã subjulgaram os guardas e depois fizeram desaparecer arquivos importantes, de maneira que as convocações e as buscas tornaram-se agora bem mais difíceis. Sua N. Quinta-feira, 1º de abril de 1943. Querida Kitty, não temos disposição para brincadeiras. Veja a data. Aqui justifica-se o provérbio. Uma desgraça não vem só. Primeiro, o nosso protetor, Sr. Colpés, que nos anima sempre, teve ontem uma forte hemorragia estomacal e precisa ficar três semanas de cama. Segundo, a Ellie está com gripe. Terceiro, o Sr. Vulsen vai precisar ir para o hospital semana que vem. Parece que tem uma úlcera e vão operá-lo. Fizeram planos para uma reunião de negócios importantes. O papai tinha tratado tudo com o Sr. Colpés. Agora não há tempo para dar instruções ao Kriller. E o papai treme só de pensar no resultado da reunião. Disse, se eu pudesse estar presente, se eu pudesse estar lá embaixo. Por que não se deita no chão? Com certeza pode ouvir tudo. A cara do papai se iluminou. Às dez e meia, ele amargou, tomaram as suas posições e escutaram. Duas pessoas ouvem mais do que uma. As negociações não acabaram na parte da manhã. Mas à tarde, o papai não teve coragem de se deitar novamente naquela posição. Estava como de moído. Quando às três horas se ouviram as vozes lá embaixo, tomei eu o lugar do papai e a Margot se deitou ao meu lado. As conversas eram muito longas e aborrecidas. E, de repente, adormeci naquele oleado tão duro e tão frio. A Margot não ousou me dar um empurrão, com medo de que lá embaixo notasse alguma coisa. Dormi uma boa meia hora e quando acordei já tinha esquecido as coisas mais importantes. Mas, felizmente, a Margot tinha prestado atenção. Sua N. Sexta-feira, 2 de abril de 1943. Querida Kitty. Mais um item para a lista de pecados. Ontem, estava esperando que o papai, como de costume, viesse rezar comigo e me dizer boa noite. Mas, veio a mamãe. Sentou-se na minha cama e perguntou, modesta e hesitante, N. O papai não pode vir. Vamos rezar as duas. Não, mãe. Respondi. A mamãe se levantou. Ficou parada ao lado da minha cama. Depois, dirigiu-se devagarzinho para a porta. De repente, virou-se desfigurada. Disse, Não estou zangada, N. O amor não é uma coisa que possa pedir a alguém. Corriam-lhe as lágrimas pelo rosto. Fiquei muito quieta e senti que fui má por tê-la afastado tão brutalmente. Mas, não podia responder de outra maneira. Não sou capaz de fingir e de rezar com ela contra a minha vontade. Juro que não sou capaz. Tenho pena da mamãe. Mas, pena até, pois, compreendi pela primeira vez que a minha atitude não lhe é diferente. Lhe é a dor em seu rosto quando me disse que o amor não era coisa que se pudesse pedir a alguém. É duro dizer a verdade, mas a verdade é que ela se afastou, com as suas observações pouco delicadas e as suas gracinhas sobre coisas que para mim são muito sérias. assim como em mim tudo se constrange quando ela é dura. Também agora se constrangeu o seu coração quando compreendeu que entre nós se tinha existido amor. Ela chorou durante toda a noite, quase não dormiu. O papai nem olha para mim e quando faz vejo a acusação nos olhos. Como foi capaz de ser tão má com a sua mãe? Como pôde fazê-la sofrer tanto? Esperam que eu peça desculpa, mas eu não posso pedir desculpa, pois só diz que é verdade e mais cedo ou mais tarde a mamãe ficaria sabendo. Parece que já não me importo tanto com as lágrimas da mamãe e o olhar do papai. Pela primeira vez, os dois notaram o que eu sinto. Sim, posso ter pena de mamãe, mas só ela mesma deve procurar me reencontrar. Quanto a mim, continuarei calada e fria e nunca terei medo da verdade. É sempre melhor não adiar o que se tem a dizer. Sua Anne. Terça-feira, 27 de abril de 1943. Querida Kitty, estamos todos aborrecidos uns com os outros. Os vandans, a mamãe, papai, etc. Lindo ambiente, não? A lista completa dos pecados da Anne foi exaustivamente discutida. O Sr. Wulsen está no hospital. O Sr. Copés já voltou ao escritório. Dessa vez, a hemorragia do estômago passou mais expressa do que o de costume. Copés contou-nos que a repartição do registro civil ficou muito destruída depois do assalto, porque os bombardeiros inundaram o edifício todo e os danos são agora enormes. O hotel Carlton foi destruído com o lar dos oficiais e toda a esquina da Weisstraut Singel ficou destruída pelo fogo. Dois aviões ingleses que transportavam grande carga de bombas incendiárias caíram nesse lugar, já não há sossego durante as noites. Tenho grandes olheiras porque não consigo dormir. A comida está uma miséria. No café da manhã temos pão seco e cevada. No almoço, há mais de 15 dias, espinafre ou salada e as batatas de 20 centímetros de comprimento, estragadas e com gosto adocicado. Quem quiser emagrecer, que venha viver conosco. Os de cima gemem, mas nós ainda não fazemos disso uma tragédia. Todos os homens que tinham sido mobilizados, os que combateram na Guerra dos Cinco Dias em 1940, foram convocados como prisioneiros de guerra e têm de trabalhar para o Führer, mas uma medida de precaução contra a invasão. Sua N. Sábado, 1º de maio de 1943. Querida Kitty, quando penso na nossa vida aqui, chego sempre à mesma conclusão. Nós, em comparação com os judeus que não conseguiram esconder-se, ainda estamos no paraíso. No entanto, mais tarde, quando tudo estiver normalizado e eu puder pensar naquilo que vivi, ficarei admirada dos limites a que nós chegamos, especialmente nos nossos hábitos. Desde que entramos aqui, usamos a mesma toalha de olhado na mesa, com um trapo que é mais buracos do que trapo, tento dar-lhe um pouco de brilho, mas em vão. Os Vandans não puderam lavar seu lençol de flanela durante todo o inverno, porque o sabão é raro e muito ruim. O papai, ainda com umas calças sorradas e a gravata muito gasta. A cinta da mamãe se rasgou de velha e a Margot usa a sutiã a dois números menor. Durante o inverno, a mamãe e a Margot usaram, as duas juntas, três agasalhos e o meu casaquinho é muito curto. Pergunta a mim mesma, será possível que nós, tão terrivelmente esfarrapados, com tudo tão gasto, desde minhas solas de sapato até o pincel de barbear do papai? Vamos voltar algum dia à mesma vida de antes? Hoje os aviões borbadearam terrivelmente a cidade, sobretudo durante a noite. Pensei em juntar o indispensável e preparar uma mala de fuga, mas a mamãe disse, você quer fugir para onde? A Holanda inteira está sendo castigada por haver sabotagens por toda parte. Foi declarado estado de sítio e tiraram uma ração de manteiga de cada pessoa. É assim que se castigam as crianças mal comportadas. Hoje à tardinha, lavei a cabeça da mamãe. Não é fácil, temos de nos virar com sabão amarelo e pegajoso, e além disso, é difícil pentear o cabelo da mamãe com o pente da família, que agora só tem três dentes. Sua N. Terça-feira, 18 de maio de 1943. Querida Kitty, teve um combate aéreo entre aviões alemães e ingleses. Infelizmente, a tripulação dos dois ingleses teve de abandonar as aeronaves, saltando de paraquedas. O leiteiro, que mora no caminho para Harlan, viu quatro canadenses, um que falava perfeitamente holandês, que pediu fogo para o cigarro. Contou que a tripulação era de seis homens, mas que o piloto, por infelicidade, morreram no incêndio, e o sexto companheiro tinha se escondido, não se sabe onde. Depois veio a polícia verde e prendeu os quatro aviadores. Incrível a calma e a presença dos espíritos desses homens, depois de um salto assim. Temos que acender o fogão para queimar os restos de verdura e de outras porcarias. É preciso ter cautela por causa do empregado do armazém, e não podemos colocar nada na lata de lixo. Qualquer pequeno desleixo pode nos denunciar. Todos os estudantes são obrigados a assinar uma declaração de lealdade como sinal de simpatia pelos ocupantes. Depois podem continuar os estudos. 80%, no entanto, não foram capazes de assinar contra a sua convicção. As consequências não demoraram. Todos que não assinaram são obrigados a trabalhos forçados na Alemanha. O que vai ser da juventude holandesa se as coisas continuarem assim? Hoje à noite a mamãe fechou a janela porque o barulho dos bombardeios era insuportável. Eu dormi na cama do Pim. De repente, ouvimos a senhora Vandam gritar. Ela pulou da cama como se uma tarântula a tivesse picado. Depois ouviu-se uma forte explosão. Imaginei logo que uma bomba incendiaria tinha caído junto na cama dela e gritei Luz! Luz! O Pim acendeu a luz e eu esperava que o quarto, dentro de poucos minutos, fosse devorado pelo fogo. Mas tudo ficou na mesma. Subimos escada acima para ver o que tinha acontecido. Os Vandans tinham visto um clarão de fogo pela janela. Ele achava que o incêndio deveria ser perto em alguma parte. Ela, na sua imaginação, já estava vendo a nossa casa em fogo. Mas como não se ouvia nem se via mais nada, voltamos a nos deitar. Depois de 15 minutos, o barulho recomeçou. A senhora Vandans fugiu do quarto, desceu as escadas e fugiu-se junto do senhor Dussel. Pelo jeito, o marido não sabe proteger. O senhor Dussel recebeu-a com essas palavras. Deixe-se ao meu lado, minha filha. Caímos todos na risada e o barulho das armas não nos perturbou mais. Nossos medos desapareceram por completo. Sua N. Domingo, 13 de junho de 1943. Querida Kitty, o poema que o papai escreveu para mim no meu aniversário é tão lindo, ele escreveu em alemão e a Margot traduziu assim, Apesar de caçula, a idade não blefa. Sua vida pode ser dura, pois é nossa tarefa. De ser seus professores, ora essa. Temos experiência, acredite em mim. Já fizemos isso antes, você sabe que sim. Entendemos do riscado, sabemos o mesmo, desde tempos imemoriais sempre o mesmo. Seus próprios defeitos são apenas banais, mas os dos outros são pesados demais. Quando este é o nosso apuro, é fácil criticar, mas para seus pais é duro, eles podem até tentar, tratar-lhe com justeza e também com bondade, pois a crítica não é um mal que se esvai com a idade. Você mora com velhos, não há nada a fazer, além de aguentar deles os resmungos, você já vai ver. O remédio é amargo, mas tem de descer, pois ele traz a paz, você há de saber. Os muitos meses aqui não foram em vão, pois desperdiçar tempo afeta a razão. Você lê e estuda todo dia sem parar, decidida a fazer, tédio passar. A pergunta mais dura, mais fácil de engolir, é, como que diabos eu vou me vestir? Já não tenho calcinha e minhas roupas estão justas. Minha camisa é uma tanga, que aparência vetusta. Para pôr os sapatos, só cortando os dedos. Oh, céus, minha vida é um degredo. Tinha também verso sobre comida, que eu não vou transcrever, porque a Margot não conseguiu colocar rima. Todos foram simpáticos, me deram muitos presentes. Entre outras coisas, me deram uns livros enormes sobre o meu tema favorito, mitologia grega e romana. Não posso reclamar pela falta de doces, pois todos sacrificaram alguma coisa nas últimas reservas. Como caçula do anexo, admito que recebo mais do que mereço. Sua N. Terça-feira, 15 de junho de 1943. Querida Kitty, aconteceram muitas coisas, mas receio que todas essas histórias começaram a aborrecê-la. Prometo ser breve. O Sr. Wilson não operou o estômago. Quando estava na mesa de operação e os médicos abriram, viram que ele tem um câncer infelizmente tão adiantado que nada podiam fazer. Fecharam e o mandaram para casa, depois de o alimentarem e tratarem por três semanas. Tenho muita pena dele. Lamento não poder sair daqui para visitá-lo e distraí-lo. Sempre era ele que vinha nos contar o que se passava no armazém. Era sempre ocupado conosco o bom Wilson. Faz uma falta enorme. No próximo mês, seremos obrigados a entregar o nosso rádio. O Sr. Copés tem um desses aparelhos portáteis que vai nos ceder para substituirmos o nosso grande Pilips. Que pena termos que nos desfazer do lindo aparelho, mas numa casa onde há gente escondida não se pode arriscar nada. O rádio pequeno ficará aqui em cima. Para um rádio é sempre o lugar, mesmo que a casa de judeus escondidos que compram tudo com dinheiro negro. Todo mundo está empenhado em arranjar aparelho antigo para entregar às autoridades em vez daquele que tem em casa. O rádio é para nós a única ligação com o mundo exterior. E a verdade é que quando estamos deprimidos é bom ter o rádio para nos dar coragem. Sua N. Domingo, 11 de julho de 1943 Querida Kitty Volto a falar sobre educação. Tenho feito de tudo para ser prestativa, amável e simpática. Assim, a avalanche de críticas diminui. Mas é difícil me comportar bem com gente que não consigo suportar. Às vezes, esqueço de tanta injustiça. Depois de esconder a minha raiva durante semanas, fala que eu sou a garota mais malcriada do mundo. Você não acha que eu sou digna de pena? Ainda bem que tenho senso crítico, senão desanimaria e perderia totalmente a disposição. Resolvi não me preocupar com tanta taquigrafia. Preciso de mais tempo para meus outros estudos. Ultimamente, estou ficando milpe, o que não é nada bom. Preciso de óculos. Ficaria com cara de coruja. Mas, como você sabe, pessoas escondidas não podem. A mamãe queria me mandar com a senhora com os pés ao médico, oftalmologista. Ao ouvir aquilo, no primeiro momento fiquei zonza. Não é simples sair na rua, imagina, andar pelas ruas. Pensei que fosse morrer de medo, pois não é tranquilo. Depois, fiquei toda contente. Mas, não é assim tão fácil, nem todas as dificuldades e os perigos. Seria preciso pensar bem e decidir as coisas importantes. A Mip queria me levar imediatamente e fui logo ao armário tirar o meu casaco cinzento. Mas, eu estava tão pequeno que parecia que era uma irmã mais nova. Estou ansiosa por saber se, de fato, vou ao médico, mas acho que vão adiar. Os ingleses embarcaram na Sicília e o papai diz que a guerra não pode continuar por muito tempo. A Ellie passa para mim e para Margot uma parte do seu trabalho do escritório. Gostaríamos muito de fazer. Qualquer pessoa sabe classificar a correspondência e anotar as vendas, mas nós somos especialmente cuidadosas. A Mip é o nosso burro de carga, coitada. Quase todos os dias descobre alguma verdura e traz na sacola amarrada a bicicleta. Também é ela quem cuida todos os sábados na troca dos livros na biblioteca. Estamos sempre ansiosamente à espera do sábado, como criancinhas que esperam por um presente. que significam os livros para gente isolada do mundo exterior. Ler, estudar e ouvir rádio. É esse o nosso mundo. Sua N. Sexta-feira, 16 de julho de 1943. Querida Kitty, outra vez entraram ladrões, mas dessa vez foi para valer. Na parte da manhã, o Peter foi, como sempre, ao armazém e verificou que as portas do armazém e a da rua estavam abertas. Avisou logo o Pim. que antes de mais nada ligou o rádio na emissória alemã e fechou a porta. Depois os dois vieram para cima. As ordens, num caso deste, são não abrir as torneiras, não andar pela casa, estar vestido e arrumado às oito horas, não utilizar o banheiro. Estávamos contentes por não termos notado nada durante a noite, pois pelo menos dormimos bem. Só às onze e meia é que chegou o Sr. Copés e contou que os ladrões conseguiram abrir a porta exterior com uma alavanca para em seguida arrombar a porta do armazém. Viram logo que o do armazém não havia nada que valesse a pena roubar, então tentaram a sorte no andar de cima. Levaram a caixa de dinheiro com quarenta florins e os talões de cheque em branco, mas o pior é que lhes caíram nas mãos todos os cupons para cento e cinquenta quilos de açúcar. O Sr. Copés acha que eram os mesmos ladrões que tentaram há seis semanas arrombar uma das portas. Naquela época eles não conseguiram. Ficamos todos muito aflitos. Parece que aqui no anexo não se pode passar sem acontecimentos sensacionais. Ainda bem que as máquinas de escrever e a caixa registradora estavam aqui em cima, onde, aliás, as guardamos todas as noites. Sua N. No domingo, a parte norte do ponto de Amsterdã foi terrivelmente bombardeada. Dizem que os danos são graves. Ruas inteiras foram transformadas em montanhas de entulho e ainda passaram muitos dias sem encontrar todos os cadáveres. Até agora, tentaram duzentos mortos e inúmeros feridos. Os hospitais estão lotados, crianças vagueiam entre as ruínas à procura dos pais. Ainda estremeço ao lembrar do estampito das explosões e do ruído surdo das bombas que nos pronunciavam toda essa destruição. Sua N. Sexta-feira, 23 de julho de 1943. Querida Kate. A Ellie descobriu em uma loja onde ainda vendem uns cupões de relacionamento, cadernos, livros de escritório para Margot, que está aprendendo a contabilidade. Mas não queria saber o aspecto do caderno. Papel cinzento com linhas tortas é só com 15 folhas e caros. Você ainda vai achar engraçado. Vou contar o que cada um de nós deseja em primeiro lugar quando estiver em liberdade. A Margot e o Sr. felicidade não seria capaz de saber o que fazer primeiro. Parece que o meu maior desejo é voltar para a nossa casa, onde posso estar à vontade, onde faço o que tiver vontade. Queria também ser orientada nos estudos, isso é, queria ir para a escola. A Ellie tem possibilidade de arranjar fruta no mercado negro, mas os preços não são brincadeira nenhuma. Isso, apesar de nos jornar-se ler todos os dias, qualquer subida de preço é considerada especulação. Sua N. Segunda-feira, 26 de julho de 1943. Querida Kitty, o dia de ontem foi bem agitado e ainda estamos estressados. Você pode perguntar se não é possível passar aqui um único dia sem se preocupações. Estávamos sentados à mesa e tomando o café da manhã quando as sirenes deram o primeiro alarme. Isso não nos incomoda grande coisa porque, quer dizer, apenas que os aviões inimigos estão se aproximando da costa. Depois do café me deitei de novo na cama. Tinha terríveis dores de cabeça. Eram duas horas quando vim para baixo. Às duas e meia, Margot terminou o trabalho no escritório. Ainda não tinha arrumado as coisas quando se ouviu de novo o toque dos alarmes, mas dessa vez mais forte. Subimos num instante à escada e cinco minutos mais tarde o barulho tornou-se medonho. Resolvemos nos refugiar no nosso cantinho no corredor. A casa tremia. Ouvimos nitidamente as bombas. Apertei a minha malinha debaixo do braço, mas para sentir algum amparo do que para fugir. Depois, uma meia hora, os aviões foram rareando e começando a sair dos esconderijos. O Peter desceu do seu posto de observação no sótão. O Sr. Dussel estava no grande escritório. A Sra. Vandam achara que só no escritório particular estaria em segurança. O Sr. Vandam observara um espetáculo lá no alto do sótão. Só nós tínhamos ficado no cantinho de abrigo. Agora, subimos todos no andar de cima, de onde víamos nitidamente as nuvens de fumaça sobre o porto de Amsterdã. Logo chegou até nós o cheiro de queimado. Era um incêndio. Tive a impressão de que o nevoeiro espesso envolvia a cidade. Um incêndio assim não é um espetáculo agradável. Cada um de nós voltou os seus afazeres. Contentes por ter escapado. Na hora do jantar, outra vez, o alarme. Estávamos comendo uma coisa boa, mas eu perdi o apetite logo que ouvi o terrível e vargas as sirenes. Tudo, porém, ficou calmo e 45 minutos depois deram sinal do fim do alarme. Mas mal tínhamos lavado a louça. Tudo recomeçou. Alarme, estampidos horríveis, muitos, muitos aviões por cima de nós. Pensamos, céus, duas vezes no dia? Mas ninguém queria saber o que nós pensávamos. Choveram bombas sobre bombas, dessa vez do outro lado. Foram uns ingleses que deram a notícia. Os aviões mergulhavam, subiam, o ar parecia vibrar. Tive medo de que algum caísse por cima de mim. Já nem aguentava mais em pé quando às nove horas fui para a cama. À meia-noite em ponto, aviões. O Dússio estava se despindo. Na primeira explosão, saltei da cama. Duas horas de voo constantes. Por isso, fiquei na cama do papai. Só depois, quando já não se ouvia mais nada, voltei para o meu quarto. Às duas e meia adormeci. Sete horas, acordei no sobressalto. O Sr. Vandan estava no quarto do papai. Escutei. Tudo. Pensei e imaginei logo que estavam arrumando tudo, mas não. Seguiu-se um relatório como não tínhamos ouvido há meses, talvez mesmo durante toda essa guerra. Mussolini caiu. O rei da Itália tomou conta do governo. Ficamos radiantes. Depois do susto de ontem, enfim, alguma coisa de bom e um pouco de esperança. Esperança do fim. Esperança da paz. Chegou Kriller e contou que a fábrica de aviões Fulker estava muito danificada. Entretanto, tivemos também outro alarme de noite. Vieram muitos aviões e outra vez o alarme. Parece que sufoco com tantos alarmes aéreos. Não durmo o suficiente e não consigo estudar como deveria, mas agora a ansiedade e a esperança do que esteja chegando ao fim de tudo isso fazem com que não desanimemos. Espero que tudo acabe ainda este ano. Sua Anne Quinta-feira, 29 de julho de 1943. Querida Kitty, a senhora Van Damme, o Dússio e eu estávamos lavando a louça, o que acontece raras vezes, por isso eles também devem ter estranhado. E eu estava excepcionalmente silenciosa. Para evitar perguntas, procurei um tema neutro. E por fim, comecei a falar sobre o livro Henry Van Damme O Cercante, mas me enganei. Se não é a senhora Van Damme que me diz das suas, é o Dússio. Ele tinha nos recomendado o livro como uma das coisas extraordinárias, mas nem a Margot nem eu achamos nada de especial. O personagem está bem escrito, mas o resto? É melhor não falar nisso. Enfim, eu disse o que pensava sobre o livro. Você tinha que ouvi-lo. O que é que você sabe afinal da psicologia de um homem? Se o livro tratasse de uma criança, vá lá. É nova demais para compreender um livro desses. Nenhum jovem de 20 anos compreende bem. Só queria saber por que tanto nos recomendou o livro. E agora, começaram ambos a me atacar. Você sabe coisas demais, coisas que ainda não lhe dizem respeito. Teve uma educação errada. Mais tarde, não sei se contará com nada. Vai dizer aquilo? Já li há uns anos no livro. É melhor correr se quiser arrumar um marido ou se apaixonar, já que você só vai encontrar defeitos em todo mundo. Você sabe muita coisa em teoria, mas na prática é muito diferente. Parece que eles pensam que é boa educação me incitarem contra os meus pais. Gostam disso. Acham também que é um método excelente não falar com uma garota da minha idade sobre assuntos de adultos. Ora, os resultados de uma educação assim são sempre desastrosos. Senti muita raiva. Ah, se pudesse começar a contar os dias que faltam para ver livro deles. A senhora Vandã, que encanto! é quem me deve sentir de exemplo, sim, de exemplo, daquilo que não se deve ser. Todos sabem, ela é impertinente, egoísta, espertalhona, interesseira e nunca está satisfeita. Eu poderia escrever livros sobre essa senhora e quem sabe não terei um dia. O seu verniz estala com facilidade. Ela se faz de simpática e amável, principalmente com homens. A mamãe acha estúpida demais e fala que nem vale a pena perder tempo com ela. A Margot acha insignificante. O Pim diz que é feia, física e moralmente. E eu percebi, depois de ter observado, que tem tantos defeitos que nem sei qual deles fica em primeiro lugar. Sua N. P.S. Peço à querida leitora que não se esqueça de que esta carta foi escrita com raiva ainda não esfriada. Terça-feira, 3 de agosto de 1943. Querida Kitty, politicamente tudo melhorou. Na Itália, acabaram com os partidos fascistas. Em várias regiões, o povo luta contra os fascistas. Até os soldados somam parte. Como querem que um povo assim ainda lute contra a Inglaterra? Pela terceira vez, a cidade foi violentamente bombardeada. Cerrei os dentes e disse para mim mesma, coragem. A senhora Vandã, que até agora sempre dizia, é melhor acabar nos assuntos de uma vez do que ficar à espera indefinidamente. É agora a mais covarde de todos. Hoje de manhã, tremia como vara verde e depois começou a chorar. O marido, com quem depois de uma semana de vida de cão e gato acabou por fazer a pazes, acalmou-se acarinhosamente. A gente foi ficando quase sentimental ao ver aquela linda cena. O Mouche nos provou que há também desvantagem em termos gatos. Estamos todos com pulgas e a praga torna-se cada dia mais insuportável. O Sr. Colpés espalhou por toda parte um pó amarelo que parece não ter efeito algum sobre as pulgas e estamos todos nervosos. Não conseguimos nos abstrair disso. sentimos os bichos pelos braços, pelas pernas e por toda parte do corpo. A gente tem os movimentos mais cômicos desse mundo procurando caçá-los. Mas todo movimento nos causa embaraço. Falta-nos o jeito porque fazemos pouca ginástica e não temos o corpo flexível. Sua N. Quinta-feira, 4 de agosto de 1943. Querida Kitty, estamos há mais de um ano fechados no anexo, então você já está bem informada sobre a nossa vida. Há coisas que dificilmente dá para escrever. Tudo é tão complicado e diferente que a vida em liberdade, mas para que você possa ter uma ideia melhor, vou contar de vez quando aquilo que acontece regularmente todos os dias. Hoje vou começar pelo fim do dia. Às 9 horas, começamos a fazer os preparativos para nos deitarmos. Puxamos as cadeiras, buscamos as roupas das camas, estendemos os cobertores. Realmente, nada fica aonde estava durante o dia. Eu durmo no pequeno sofá, que tem mais ou menos um metro e meio e preciso de cadeiras para prolongar. Durante o dia, no meu edredom, os cobertores e travesseiros e lançóis são guardados na cama do Dussel. No quarto, ao lado, houve-se tiar e ranger. A cama da Margot é armada e de novo surgem cobertores e almofadões, sabe lá de onde. Lá em cima parece que está trovejando, mas é apenas a cama da senhora Van Damme, que agora está sendo arrastada para a janela. Sua majestade, de camiseta cor-de-rosa, tende a respirar pelo seu belo narizinho o ar fresco junto à janela. Mais ou menos às nove horas, eu entro no banheiro para me lavar minuciosamente e, então, uma pulguinha perde, não raras vezes, a sua vida. Depois, escovo os dentes, ponho um rolinho nos cabelos, arranjo as unhas. Trato dos outros pequenos segredos da toalete e tudo isso numa escassa meia hora. Às nove e meia, visto o roupão de banho, saio rapidamente, levando o sabão em uma das mãos e os grampos, os rolinhos, o algodão e a roupa na outra. Mas muitas vezes sou chamada para voltar atrás por ter enfeitado o lavatório com um ou outro dos meus lindos cabelos pretos, o que, pelo visto, não agrada ao meu sucessor. Dez horas, apagam as luzes. Boa noite. Durante quinze minutos, ainda se ouve o ranger das camas e o suspiro das molas escangalhadas. Depois, tudo é silêncio, pelo menos quando lá em cima não há discussão conjugal. Às onze e meia, abrem a porta do banheiro. Um magro raio de luz, um arrastar de sapatos. Com um roupão largo, largo demais para aquela figura, entra o dússil, que estava trabalhando no escritório do Sr. Clare. Durante dez minutos, ainda furtivamente, mexe com papéis. Esconde as guloseimas, arruma a cama, desaparece de novo. E de tempos em tempos, ouvimos ruídos e suspensos do banheiro. Às três horas, tenho que me levantar para fazer coisas que ninguém pode fazer por mim. Debaixo da lata que serve para baixo, há um bocado de tapete de borracha para todas as eventualidades, pois a lata pode começar a ferver. Retenho todas as vezes a respiração para apreciar o ruído. Parece barulho de um riozinho. E depois, a figura branca que onde a margou diz, noite após noite, ó, que camisa indecente, torna a desaparecer debaixo dos cobertores. Durante quinze minutos, ainda ouço os ruídos noturnos. Primeiro, não será nenhum ladrão lá embaixo? Depois, concentro a minha atenção nos ruídos dos vizinhos de cima. Do lado do que está junto de mim, por eles podem fazer um resumo de temperamentos. Alguns estão pesadamente ferrados no sono, outros estão meio acordados, o que não é coisa agradável quando se trata do Sr. Dússil. Primeiro, dá a impressão de que um peixe que procura apanhar ar com a boca, e isso mais ou menos umas dez vezes. Depois, umedece os lábios e dá selinhos com a língua. Ao mesmo tempo, volta-se para um lado, volta-se para o outro e puxa o travesseiro, até encontrar uma posição cômoda. Com pequenos intervalos, todas essas manobras se repetem pelo menos três vezes e finalmente o bom humor adormece. Às vezes, há bombardeios. Mal começamos e estou logo acordada, com os pés no chão. Há também as noites em que durmo pesado e sonho com verbos irregulares ou com uma discussão conjugal lá em cima. Nesses casos, tenho a sorte de não acordar e de não dar conta das bombas, mas as outras vezes saio da cama num pulo, pego o travesseiro e o lençol, enfio o roupão e os chinelos e corro para a cama do papai. A Margot descreveu a cena num poema de aniversário. Quando tiram se repicam na noite escura, a porta se abre rangendo e uma figura de branco. Um lenço, um travesseiro, fulgura. Abrigada na cama do papai, o pior susto para mim já passou, caso o barulho não se torne mesmo dramático. Quinze para as sete, o despertador toca lá em cima. É a senhora Van Damme que o desliga. Marido se levanta. A gente ouve quando ele põe a água para ferver e vai para o banheiro. Uma hora e meia depois é a vez do Dússio. Finalmente estou só. Abro os cortinados escuros. Um novo dia começa no anexo. Sua N. Quinta-feira, 5 de agosto de 1943. Querida Kitty, quando chega meio-dia e meia, é hora do nosso almoço. Nosso ninho respira de alívio. Os criados do armazém saíram. Lá em cima houve-se o aspirador com o qual a senhora Van Damme trata carinhosamente o seu querido e único tapete. A Margot mete os livros debaixo do braço e vai atender um aluno do Dússio, que é um pouco tapadinho para aprender holandês. O pin se retira para o cantinho tranquilo com seu companheiro constante, Dickens. A mamãe vai para o andar de cima e dá uma ajuda à perfeita dona de casa, enquanto eu dou um jeito no banheiro e em mim mesma. 15 para uma Uma após outra aparece o senhor Van Santen, o senhor Colpess ou Kraler, a Ellie e quase sempre também a MIP. Uma hora todos ouvem as notícias da BBC. São esses os únicos momentos em que os habitantes do anexo não se interrompem uns aos outros, pois o que estão falando não pode ser contrariados, nem sequer pelo senhor Van Damme. Uma e quinze Uma refeição simples. Uma xícara de sopa para cada visitante. Se tem sobremesa, é também dividida com eles. Contende o senhor Van Santen, recosta-se num canto do sofá, desdobra o jornal com o gato ao seu lado e a xícara em frente. É a jovialidade em pessoa. O senhor Colpess conta novidades da cidade. É uma fonte inesgotável. O Kraler sabe as escadas aos pulinhos, bate um tanto rápido ou seco a porta. Entra esfregando as mãos e conforme a disposição se mostra animado e alegre ou deprimido e calado. Quinze para as duas. Os hóspedes despedem. Voltam ao trabalho. A mamãe amargou, lavam a louça. O senhor e a senhora Van Damme vão dormir. O Peter desaparece no seu quarto e o papai se deita um pouco. O Dúcio faz o mesmo. Eu leio ou escrevo. Essa é a hora mais simpática, quando as pessoas dormem. Não nos perturbam. O Dúcio sonha com comida. Dá para ver em seu rosto. Mas não perco meu tempo estudando, Dúcio, porque o tempo passa tão depressa. Um minuto depois das quatro, ele já está ao meu lado resmungando, por eu ainda não ter saído da mesa. Sua N. Segunda-feira, 9 de agosto de 1943. Querida Kitty, vou continuar com a descrição de um dia típico no anexo secreto. O nosso jantar. O senhor Van Damme é o primeiro a servir-se e pega abundantemente de tudo. Isto é, se houver coisas de que gosta. Fala sempre, mete-se em tudo, impõe suas opiniões e depois não há ninguém que possa modificá-las. Ai daquele que se atreva a contrariá-lo. Bufa como um gato. E se alguém se atreve uma vez, não fica à vontade de repetir. Só é ele que tem opiniões certas. Só é ele que sabe de tudo. É inteligente, isso não pode negar, mas a sua presunção é qualquer coisa de descomunal. A ilustre senhora. O melhor seria eu nem falar nela, às vezes, principalmente quando está de mau humor. Nem quero olhar para ela. Analisando bem, é quase sempre ela quem causa discussões, mesmo que não seja sobre ela. Um fato que todos fingem ignorar. Mas, o que eu queria dizer é que a senhora Van Damme provoca discussões. Provoca sim. Essa arte, ela conhece a fundo. Provoca a senhora Frank e a Anne. Com o papai e com a Margot, a coisa é mais difícil, porque eles não dão motivo. A mesa, a senhora Van Damme nunca fica em desvantagem, embora imagine que sim. as batatas melhores, os pedaços mais macios, pegar sempre o melhor. Essa é a sua meta. Os outros que se virem, o essencial é que ela tenha conseguido aquilo que queira e nunca mais se cala. Tanto faz se as pessoas estão ouvindo ou não. Ela está convencida de que suas palavras maravilhosas são um deleite para todos. Sempre sorrindo com charme, pretende saber todas as coisas, dá, maternalmente, conselhos e pensa que causa a melhor das impressões. Mas, examinando-a bem, descobre-se que logo a pouco se salva. O terceiro companheiro da mesa, o jovem senhor Van Damme, não chama atenção sobre si. O seu estômago deve ser uma espécie de tonel das Danaides, pois, mesmo quando a comida é forte, depois de ter consumido uma porção fantástica, afirma, com a cara mais séria deste mundo, que teria sido capaz de comer o dobro. O quarto é a Margot. Fala pouco e come como um passarinho. As únicas coisas que lhe escorregam bem pela garganta de baixo são verduras e frutas. Mimada é a sentença dos Van Dans, mas a nossa opinião é outra. Falta a diária de movimento. Ao lado dela, mamãe, come bem, fala muito e com gosto. Ninguém a tomaria por dona da casa como a senhora Van Damme. E por quê? Porque a ilustre senhora é quem cozinha, é a mamãe só limpa e lava a louça. De papai e de mim não vou dizer muita coisa. O Pim é o mais modesto de todas as mesas. Olha a primeira sua volta, vendo se os outros estão bem servidos. Não necessita de nada em especial e tudo que é bom vai para as filhas. É o exemplo da bondade e da grandeza da alma. E ao seu lado fica sentado o peixe de nervos do anexo. O Sr. Dússio Serve-se, mas não olha para ninguém. Come e não fala. Mas se é absolutamente indispensável conversar, então escolhe o tema comida por ser um assunto que não provoca conflitos. Quando muitos fazem brincadeiras, conseguem engolir porções gigantescas nunca recusada. Tanto faz se a comida é boa ou ruim. Puxa as calças muito para cima. Usa um colete vermelho e chinelos pretos e sobre o nariz uns óculos de armação escura. É assim que se apresenta na mesa de trabalho, as refeições, durante as sextas e quando vai para o seu lugar favorito, uma, duas, três, quatro ou cinco vezes por dia. Se algum de nós está em frente à porta do banheiro saltando de impaciência, quase sem poder esperar mais, pensa que isso o comove? De jeito nenhum. Podem registrar-se sessões das às sete e quinze às sete e meia do meio-dia a uma, das duas às duas e quinze, das quatro às quatro e quinze, das seis às seis e quinze, das nove às nove e meia à meia-noite. Disso não desiste e nem a voz mais suplicante, profetizar um acidente, o comove. O outro não é membro da família do anexo, mas companheira de casa e de mesa, a L. Tem bom apetite, não é esquisita e nunca deixa ficar restos no prato. Fica contente com a coisa mais insignificante e nos dá também prazer com isso. Está sempre alegre de bom humor, é prestativa e simpática. Enfim, só tem boas qualidades. Sua é em. Terça-feira, 10 de agosto de 1943. Querida Kitty, converso à mesa mais comigo mesma do que com os demais, o que tem duas vantagens, provavelmente todos ficam contentes quando falo pouco e, além disso, não preciso me aborrecer com a opinião dos outros. Como acho as opiniões dele quase sempre tolas e só as minhas certas, o melhor é não dizer nada. Da mesma maneira, procedendo quando há uma comida que não gosto. Imagino que aquilo é muito bom. Finjo mesmo que penso assim e, antes que consiga me dar conta, já engoli tudo. Pela manhã, quando me levanto, salto da cama e digo para mim mesma. Logo, logo, você vai se deitar outra vez. Tiro os cortinados escuros da camuflagem, respiro um pouco de ar fresco pelas fendas até ficar bem acordada. Quando depois tiro as roupas da cama, já não sinto a tentação de me deitar. Sabe como a mamãe chama isso? Arte de viver. Uma expressão engraçada, não acha? Há uma semana que não sabemos a hora exata, porque levaram o nosso tão querido e fiel sino da Wastertonen. Supomos que querem transformá-la num canhão. Quase nunca sabemos as horas. Espero que descubra alguma coisa que nos indique tempo e substitua também o lindo som. É preciso que o quarteirão não sinta tanta falta do seu sino. Todos olham sempre com admiração para os meus pés. É que eles ostentam sapatos novos. A Mip conseguiu comprar da segunda mão por 27,5 florins. São de camurça cor de vinho e tem um salto largo e é bem alto. É como se fossem pernas de pau. Pareço ainda mais alto do que sou. Ontem tive pouca sorte. Furei o polegar direito com uma agulha grossa. Não pude descascar as batatas e a Margot teve de fazer isso por mim. Depois, dei com a testa contra a porta do armário. Foi tão forte a pancada que quase caí no chão. E como aquilo não se passou nem estrondo, ainda por cima levei uma bronca. Não pude refrescar a testa porque estávamos proibidos de abrir as torneiras, quando ando com um galo enorme sobre o olho direito. E para finalizar, entalei o dedo mindinho no pé direito do aspirador. Mas as minhas outras dores eram já tão grandes que nem liguei para essa nova. Fui tola porque a ferida infectou. Tenho de andar com o pé enfaixado e não posso coçar os meus lindos sapatos. O Dussel nos colocou em perigo de vida. Pediu a Mip que nada sabia dessas coisas para lhe trazer um livro que está proibido. Um panfleto contra Hitler e Mussolini. Essa manhã, uma moto da SS esbarrou contra a bicicleta dela. Ela perdeu a cabeça e gritou-lhes patifes, mas felizmente se pôs a andar. O melhor a gente não imaginar o que teria acontecido se a tivesse levado ao posto da polícia. Sua N. Quarta-feira, 18 de agosto de 1943. Querida Kitty, vou contar hoje como é a nossa rotina de descascar as batatas. Um de nós vai buscar os jornais para as cascas, outro as facas e evidentemente fica com a melhor. Outro traz as batatas e o último um panelão com água. O Sr. Dussel começa, descasca muito mal, mas sem interrupção. Olha, de vez em quando, para a direita e para a esquerda, porque quer verificar se outros trabalham tão bem como ele. Chega à conclusão de que isso não acontece. N, veja só, eu pego na faca assim e descasco de cima para baixo. Não, assim não, olha, assim que deve ser. Acho o meu modo mais cômodo. Olha como eu faço a melhor, acredite. Mas afinal, quem me importa? Faça como quiser. Continuamos a descascar. Olho de lado para o meu vizinho da esquerda. Está balançando a cabeça, por minha causa, imagino. Mas não me diz nada, continuo a descascar. Depois olho para o papai, que está na minha frente. Para ele, descascar batatas não é uma brincadeira, mas sim um trabalho de precisão. Quando o papai está lendo, tem uma arruga profunda na testa, mas quando descasca as batatas ou quando ajuda a preparar a verdura, dá a impressão de ser impermeável a tudo que acontece à sua volta. Nessas ocasiões, põe a sua cara para as batatas e nunca entregará uma só que não esteja descascada impecavelmente. Com uma cara assim, também seria impossível não se fazer a coisa perfeita. Levanto os olhos de vez em quando e logo percebo. A senhora Vandam tenta chamar a atenção do Dússil, mas ele finge não notar. Depois ela pisca e ele continua a descascar. A mamãe também ri, mas ele não deixa de descascar. Com o fracasso do objetivo, a senhora Vandam é obrigada a ajudar de tática e diz ao marido, Puth, por que você não põe um avental? Eu não me sujo. E ela insiste. Por que não se senta? Estou muito bem assim. Gosto de ficar em pé. Novo silêncio. Puth, agora você espirrou a água. Está bem, mamãezinha. Vou ter mais cautela. E ela então procurou outro assunto. Oh, Puth, por que é que os ingleses pararam de bombardear? Por causa do mau tempo, imagino. Mas ontem fez bom tempo e eles não vieram. E se lá falássemos de outras coisas? Por que não quer falar sobre isso? Por que não? Mas por que? Calha a boca, mamãezinha. O senhor Frank nunca deixa de responder a mulher quando ela quer saber alguma coisa. O senhor Vandano responde. Ela retoma a conversa depois de uns minutos de silêncio. Essa invasão não chega nunca. O marido fica vermelho de raiva. Ela percebe e fica vermelha, mas não se cala. Os ingleses também não fazem nada. Então a bomba explode. Calha a boca, que inferno! Eu nem olho para ninguém. A mamãe pode esconder o riso. Cenas assim acontecem quase todos os dias, a não ser que o casal esteja brigando, o que é de grande vantagem, porque ao menos assim eles não dizem nada. Sua N. Sexta-feira, 20 de agosto de 1943. Querida Kitty, a nossa liberdade recomeça às 5h30 em ponto, quando os operários saem do armazém. Quando a Ellie sobe, sabemos que já não há perigo e começamos a nos mexer à vontade. Quase sempre vou com ela para cima, para um lanche. Mal a Ellie se senta, logo a Sra. Vandano começa a enumerar os seus desejos. Ai Ellie, eu gostaria tanto de... A Ellie pisca com os olhos para mim. É raro alguém do escritório aparecer lá em cima sem que a Sra. Vandano deixe de pedir alguma coisa. É por isso que ninguém gosta de subir até o andar dos Vandans. 15 para as 6. A Ellie vai embora e eu desço para a cozinha. Depois, entro no escritório particular. Abre a porta do alçapão para o Moshi, que quer ir para caçar ratos. Por fim, vou ao escritório do Curler, onde o Sr. Vandano está examinando as passas e as gavetas para ver a correspondência do dia. O Peter busca a chave do armazém e também o Bolche. O Pim leva a máquina de escrever para cima. A Margot procura um lugar calmo para entregar aos trabalhos do escritório. A Sra. Vandano põe um panelão de água para ferver. A mamãe está descendo com a panela de batatas. Cada um cumpre a sua tarefa. O Peter volta do armazém. A primeira pergunta que fazem é se ele se lembrou do pão. Ele esqueceu. Então não tem outro jeito se não ir buscá-lo. Engatinha como os bebês para que ninguém de fora possa vê-lo. Abre o armário, tira o pão e desaparece. Isto é, quer desaparecer, mas durante aquele passeio o Moshi saltou por cima dele e depois escondeu-se debaixo da escrivaninha. O Peter procura em todos os cantos. Por fim, descobre o gato. O Moshi senta-se à janela e lambe o pelo como última tentativa. O Peter entende-lhe um pedaço de pão. Isso dá resultado. O gato deixa-se levar. Vai atrás dele e a porta se fecha. Eu vi todo o espetáculo através de uma fenda. Depois, voltei aos meus estudos. Toque, toque, toque. Três batidas. É sinal de que o jantar está pronto. Sua N. Segunda-feira, 23 de agosto de 1943. Querida Kitty, continuação do relatório. O relógio das nove da manhã. A mamãe e a Margot estão nervosas. Psyu, pai, Otto, Psyu, Pim, são nove horas. Fecha a torneira. Não pise dessa maneira. É assim que avisa o papai que ele ainda está no banheiro. Às oito e meia ele tem de estar no quarto. E nem mais uma gota de água. Não utilizar o banheiro, não andar de lado para o outro. Silêncio absoluto. Se não houver gente no escritório, os ruídos ecoam ainda mais fortes no armazém. Lá em cima, os vandans abrem as portas e batem três vezes no chão. A papinha para a N. está pronta. Subo no estante para ir buscar a minha tigelinha de cachorro. Depois é tudo uma correria. Pentear, despejar o vaso, pôr a roupa de cama no lugar. O silêncio, o relógio deu as horas. A senhora Vandans ainda se arrasta de chinelos pelo quarto e o marido também. Depois não se ouve mais nada. Se você estivesse aqui, poderia agora presenciar uma linda cena familiar. Eu começo a ler ou a escrever. Também amargou e os meus pais gostam de aproveitar essa meia hora de calma para a leitura. O papai pega o seu querido Dickens e se senta na borda da cama que range sempre e tem colchões que já não merecem ser chamados assim. Ele recusa as almofadas que lhe oferecemos. Não preciso. Assim estou muito bem. Uma vez embalado na leitura, já não interessa por mais nada. Às vezes ri e procura ler baixinho uma passagem para a mamãe, mas ela diz agora não, por favor, não tenho tempo. Ele fica um pouquinho desapontado, mas logo que descobre outra passagem engraçada, tenta novamente. Mãezinha, tem que ouvir isso. A mamãe está na cama de armar, lê, costura, faz tricô e estuda muito. De repente tem uma ideia e ela não pode guardá-la. Anne, sabe? Margot, tome conta. Uns minutos de silêncio. Depois a Margot fecha ruidadosamente o seu livro. O papai serra as sobrancelhas num arco muito engraçado, mas logo em seguida aparece a ruga de leitura, sinal de que ele está mergulhado no livro. Mamãe, então, começa a conversar baixinho com a Margot. Curiosa e escuto. Por fim, o Pim também escuta. Nove horas. Café da manhã. Sua Anne. Sexta-feira, 10 de setembro de 1943. Querida Kitty, quase sempre que escrevo alguma coisa aconteceu e de modo geral alguma coisa ruim. Mas dessa vez, posso contar um acontecimento bom. Na quarta-feira, 8 de setembro, estávamos todos às 7 horas ouvindo o rádio. Aqui vai para a melhor notícia de toda a guerra. A Itália capitulou. A Itália rendeu-se incondicionalmente. Às 8, começou a emissora de Orange, com o programa holandês transmitido de Londres. recebemos a maravilha notícia de rendição incondicional da Itália. Joguei no cesto os papéis de jornais com as notícias ultrapassadas. Tocaram God Save the King, Star Spangled Banner e também a International. O programa holandês, como de costume, foi animador, mas não otimista demais. Estamos preocupados com o Sr. Colpés. Apesar de doente com dores, e embora não possa comer grande coisa e tenha de muita cautela consigo mesmo, continua sempre animado, amável e admiravelmente corajoso. Quando o Sr. Colpés entra, nasce o sol, costuma dizer minha mãe. Agora ele tem de operar e que não pode parecer durante quatro semanas. Você precisa ver quando ele se despediu. Não parece alguém que vai ser operado. Parecia sair fazer compras. Sua N. Quinta-feira, 17 de setembro de 1943. Querida Kitty, as relações entre as pessoas pioraram conforme o tempo vai passando. Quase ninguém ousa abrir a boca na mesa. A não ser para comer, pois tudo o que diz é levado a mal. Eu tomo valeriana todos os dias por causa da ansiedade e da depressão, mas por isso não me impede de se sentir ainda pior no dia seguinte. Ai, se eu pudesse rir só uma vez, rir de todo o coração, seria melhor remédio do que dez dessas pastilhas brancas. Mas já nem sabemos o que é rir mais. Às vezes, tenho receio de ficar muito feio depois de sair daqui e vejo-me com uma boca franzida e rugas de preocupação. Os outros não se sentem melhor do que eu. Todos aguardam o inverno com medo. Mais uma coisa pouco animadora. Um dos homens do armazém, o Sr. Van Maren, ficou desconfiado a respeito do anexo. Isso podia não ter grande importância se ele não fosse tão curioso e se deixasse convencer facilmente. Também não sabemos até que ponto é de confiança. Um dia, o Sr. Crueller quis ser mais cauteloso. Às dez para uma, pegou o chapéu e a bengala. Saiu e encontrou na drogaria da esquina. Cinco minutos depois, voltou e subiu com mil cautelas, como um ladrão, à escada do anexo. A uma e quinte quis ir embora, mas encontrou a Ellie, que o impediu porque o tal Maren ficava no escritório. Crueller voltou para cima e ficou até uma e meia. Depois, descalçou o sapato e pegou e apenas as meias caminhou até a porta do sótão. Pisou cautelosamente os degraus e depois voltou da rua para o escritório. A Ellie, que conseguia, entretanto, despachar o Maren do escritório, veio avisar o Crueller, mas esse já estava fazendo as suas acrobacias na escada. O que terão pensado as pessoas da rua que viram calçar as botas? Sua N. Quarta-feira, 29 de setembro de 1943. Querida Kitty, é aniversário da senhora Van Damme. Demos de presente um bônus para queijo, carne e pão e um vidro de comporta. O marido, o Dúcio e os nossos queridos protetores também lhe ofereceram, além de flores, coisas de comer. Sinal dos tempos. Essa semana, a Ellie teve uma crise de nervos. Precisa andar sempre de um lado para o outro para ir buscar isso e aquilo. Muitas vezes a mandam trocar as coisas por ela ter se enganado. E se a gente se lembra do que ela está fazendo, o seu trabalho normal no escritório, que o Copés está doente, a Mip na cama por causa de um resfriado, que ela própria torceu o pé, que tem aflições por causa do namorado, de quem o pai não gosta, não é difícil imaginar, porque ela já não aguenta mais. Nós a consolamos e pedimos para dizer quando não tiver tempo para nós, assim ao menos a lista das compras diminui. Deve ter havido confusão com os Vandans. O papai anda furioso, mas não sei o motivo. Quem me dera estar longe daqui, quem me dera poder fugir, aquela gente acaba conosco. Sua Annie Domingo, 17 de outubro de 1943 Querida Kitty, o Sr. Copés ainda está abatido, mas já voltou e está trabalhando. Ele está tentando vender as roupas dos Vandans. É uma coisa chata porque acabou o dinheiro deles. A senhora tem muitas coisas, mas não quer desfazer delas. E um terno do marido é difícil de vender, pois não quer dar o que ele pede. Provavelmente é o casaco de pele da senhora que vai ser sacrificado. Por causa disso, houve grande discussão lá em cima. Depois, seguiu-se um período pacífico e agora só se ouve. Oh, meu querido puti! Eu já estou meio tonta de tantas discussões das palavras feias que ouvimos na nossa casa. O papai anda de lábios cerrados e se a gente lhe dirige a palavra, assusta-se como se estivesse com medo de algum acontecimento desagradável no qual tivesse de intervir. A mamãe, de tanta aflição, tem manchas vermelhas na cara. Amargou case de dores de cabeça. O Dúcio não pode dormir. A senhora Vandam lamento-se o dia inteiro e eu estou completamente desconcertada. Para dizer a verdade, há ocasiões em que esqueço quem são os que andam zangados uns com os outros e quem são os que fizeram as pazes. A única distração é o estudo. E eu estudo muito. Sua N. Sexta-feira, 29 de outubro de 1943. Querida Kitty, o senhor e a senhora Vandam tiveram outra briga terrível, como já comentei. Eles não têm dinheiro. Um dia, o Copes falou para eles de um negociante de peles de quem é amigo. O senhor Vandam, então, resolveu vender o casaco da mulher. É de pele de coelho e tem 17 anos de uso. Receberam 365 florins por ele. É bem pago. A senhora Vandam quis guardar o dinheiro para comprar coisas novas mais tarde. O marido, com muito custo, conseguiu convencê-la de que o dinheiro é necessário para o sustento. Não pode imaginar como ela reclamou, gritou, vociferou e bateu com os pés no chão. E nós, cheios de pavor. Estávamos os quatro com a respiração suspensa ao pé da escada, prontos para separar aqueles dois furiosos. Cenas assim são tão aflitivas que me fazem chorar à noite. Quando estou na cama, grata, no entanto, por ter uns momentos de solidão. O senhor com o pé sente ficar novamente em casa. O estômago não o deixa em paz e ainda não se sabe se a hemorragia cessou por completo. Foi contar-nos que se sentia mal e que ia para casa e para a primeira vez ouvimos deprimido. Eu não estou doente. Só não tenho apetite. Mas então sempre me dizendo, meu Deus, você está com uma aparência horrível. Confesso que a minha família se esforça muito para que eu tenha saúde e robustez. Dão-me alternadamente glicose, levedo de cereja, cálcio, óleo de fígado de bacalhau para me fazer aguentar. Mas nem sempre consigo dominar os meus nervos. É os domingos que sinto mais, pois nesses dias reina uma má disposição geral. Uma espécie de sonolência pesado como chumbo. Não se ouvem ruídos lá fora e qualquer coisa parece estar prestes a acontecer. É como se pesos grandes me puxassem. Uma voz grita na escuridão. Insondável. Ando por toda a casa de um quarto para o outro, escada acima e escada abaixo. Sinto-me como um pássaro a quem cortar as asas e bate contra as grases da gaiola estreita. Em mim soa como um grito para fora. Tenho saudades, quero sair, sair daqui para o ar livre, quero poder rir à vontade. Não há resposta, mas sei que esses gritos não têm poder e deito-me na cama para matar essas horas tão terrivelmente silenciosas e cheias de angústia. Sua N. Quarta-feira, 3 de novembro de 1943. Querida Kitty, papai mandou vir o prospecto de um instituto de cursos de correspondência. A Margot já folheou o calhamás três vezes, mas ainda não encontrou nada do que gostaria, nem se coubesse no seu orçamento. Mas o papai mandou vir uma lição para experimentarmos, latim para principiantes. A Margot se dedicou ao estudo e mandou depois vir o curso completo, embora eu gostasse de aprender latim, acho ainda difícil demais. Mas, para que eu também possa aprender alguma coisa nova, o papai pediu ao Sr. Colpés que procurasse uma bíblia juvenil, quer que eu conheça o Novo Testamento. Quer dar a N. uma bíblia para a festa do Xanucá? Perguntou Margot admirada. Sim, enfim, acho que o São Nicolau será a melhor ocasião para isso, foi a resposta do papai. Jesus não liga muito para a festa de Xanucá. O aspirador quebrou, agora tenho de limpar o tapete todas as noites com uma escova velha. E isso dentro de um quarto com as janelas fechadas, com a luz elétrica acesa, onde está um calor sufocante. Isso com certeza não vai dar certo, pensei comigo mesma. A mamãe começou a ter dores de cabeça por causa do pó que se fixava no quarto. O pó não desaparecia e o papai achava que toda a sala tinha um espectro sujo. Agora, há menos discussões. Só o Dússio é que anda zangado com os Vandans. Quando nos fala da senhora Vandans, diz a morcega velha ou a bruxa estúpida. E ela, em contrapartida, chama-o de velha senhora ou a solteirona neurótica. É o roto falando do mal vestido. Sua N. Segunda-feira, 8 de novembro de 1943. Querida Kit, se você prestar atenção no que eu escrevo, vai perceber que escrevi com muito mais diversas exposições. É chato ser dependente da disposição no momento aqui do anexo, mas isso não acontece só comigo. É o mesmo com todos os outros. Até quando eu acabo de ler um livro e ainda estou muito impressionada, tenho que procurar controlar antes que apareça alguém, se não é capaz de me acharem doidinha. Você certamente já percebeu que estou de novo num período de abatimento e de falta de coragem. E nem posso explicar porquê, pois não há nenhuma razão especial. Acho que é uma covardia que nem sempre consigo vencer. Hoje à tardinha, quando a L estava aqui, tocaram a campainha longamente e com força. Fiquei logo pálida, tive dores de barriga, palpitações e muito medo. De noite, deitada na cama, tenho visões terríveis. Vejo-me na prisão, sozinha, sem meu pai e minha mãe. Às vezes, estou vagando por qualquer lugar, não sei onde. Ou vejo o anexo pegando fogo, ou eles vêm de noite para nos buscar. Sinto tudo isso como se fosse real, e a ideia de que vai me acontecer alguma catástrofe não me larga. A MIP diz, às vezes, que tem inveja de nós por termos calma e sossego aqui. Em princípio, ela pode ter razão, mas não se lembre de que vivemos sempre com medo. Não consigo mais imaginar do que o mundo possa voltar a ser para nós como era antes. Digo muitas vezes, depois da guerra. Mas digo como se tratasse de um castelo no ar, e não de um tempo que se tornará algum dia realidade. Quando penso em nossas vidas em casa, na escola, com todas as suas alegrias e os seus sofrimentos, em tudo que era antigamente, tenho a sensação de não ter sido eu quem viveu essas coisas, mas sim uma estranha, alguém totalmente diferente. Vejo a gente numa pequena nuvem, clara e azul, no meio de outras nuvens pesadas e escuras. O nosso lugar ainda é seguro, mas as nuvens estão ficando cada vez mais densas, e o círculo que nos separa do perigo, tão próximos, vai se fechando. Por fim, ficamos todos de tal maneira envolvidos na escuridão que, com o desejo desesperado de encontrar uma saída, esbarramos um contra os outros. Olhamos para baixo, onde os homens lutam, olhamos para cima, onde há felicidade e paz, mas estamos isolados por uma massa grossa e impenetrável que nos barra todos os caminhos e nos cerca, como um muro invencível, um muro que nos destruirá quando a hora soar. E eu só posso clamar e suplicar. Ó círculo, círculo, se abra e nos deixe sair. Sua N. Quinta-feira, 11 de novembro de 1943. Ode a minha caneta tinteiro. Para mim, a minha caneta foi sempre uma coisa muito preciosa. Adorava ter por pena bico grosso e deslizante, porque eu só escrevo bem com bicos assim. Ela viveu uma vida de caneta bem longa e interessante, que vou descrever aqui. Quando fiz nove anos, ela chegou enrolada em algodão. Foi a vovó que naquela época ainda viviam em Aachen, que me enviou um presente tão generoso. Eu estava deitada na cama com gripe e lá fora uivava o vento de fevereiro. A gloriosa caneta vinha num estojo de couro vermelho. Mostrei-a logo que pude e todas as amigas e conhecidos. Eu, Anne Frank, possui dor orgulhosa de uma caneta tinteiro. Quando fiz dez anos, fui autorizado a levar a caneta para a escola e a professora me deixou escrever com ela. No ano seguinte, o meu tesouro teve de ficar em casa porque a diretora da escola permitia canetas comuns. Quando, aos doze anos, entrei na escola judaica, deram-me um estojo novo com duas divisões. Uma era a lapiseira, esse estojo tinha um zíper e era muito vistoso. Quando fiz treze, a caneta veio comigo para o anexo e foi a minha companheira fiel para você e quando eu estudava. Agora que tenho catorze, chegou ao fim da sua existência. Na sexta-feira, saí do meu quarto para escrever na mesa da sala, mas me mandaram embora sem piedade, pois a Margo e o papai estavam estudando latim. A caneta ficou em cima da mesa. A Anne teve de contentar-se com o cantinho onde fizeram dar lustro aos feijões, quer dizer, limpar o feijão vermelho que tinha bolor. Às quinze para as seis, varri o chão e coloquei lixo para os restos dos feijões do fogão. Ergueu-se uma chama colossal e eu fiquei satisfeita porque o fogo estava quase apagando. Eles acabaram de estudar e eu recebi licença para voltar à mesa e continuar o meu estudo. Mas a caneta não estava lá. Procurei-a por todos os lados. A Margo me ajudou. Depois, também, me ajudaram mamãe, papai e Dussel, mas a minha amiga fiel tinha desaparecido sem deixar vestígios. Vai ver que você jogou no fogo com os feijões estragados, disse Margo. Não posso acreditar, disse eu. Mas quando a hora do jantar chegou, sem a caneta ter aparecido, já não tínhamos dúvida. Queimou. A celulose queima tão bem. A triste suposição confirmou-se quando, na manhã seguinte, o papai encontrou um clipe na cinza. Do bico do ouro não restava nada. Provavelmente derreteu com o lixo, disse o papai. Só me resta um consolo. A minha caneta foi cremada exatamente como eu queria que um dia me fizessem. Sua N. Quarta-feira, 17 de novembro de 1943. Querida Kitty, Na casa da Ellie, estão com difteria e ela não pode vir aqui durante seis semanas por causa do contágio. Agora tudo se tornou complicado aqui em casa em relação a comida e outras compras, sem falar no nosso gosto pessoal. O Sr. Colpés ainda está de cama e há três semanas está a leite e mingau. O Kreller está ocupado. A Margot enviou ao professor seus exercícios de latim, que foram devolvidos com as devidas correções. O professor parece ser um homem amável e também espirituoso e com certeza está todo contente por ter uma aluna tão boa. A correspondência é em nome da Ellie. O Dúcio ainda está melancólico. Ninguém sabe o motivo. Ele não fala com o Sr. Van Dam nem com a senhora. Todos nós reparamos nisso. Passaram uns dias a mamãe falou a sós com ele. Diz que não era bom arrumar brigas. Ele respondeu que o Sr. Van Dam tinha começado a ignorá-lo e deixou de falar e não seria ele, Dúcio, quem romperia o silêncio. Ontem, 16 de novembro, fez um ano que Dúcio veio para o anexo. Por esse motivo, ele ofereceu flores à minha mãe, mas a Sra. Van Dam que já tinha dado a entender que às tais ocasiões as pessoas costumam oferecer alguma coisa, foi completamente ignorada. Em vez de não agradecer com o altruísmo com que foi recebido, ele não disse nada. Quando eu lhe perguntei na parte da manhã se devia dar os parabéns ou os pêsames, respondeu-me que tanto fazia. A mamãe, que queria fazer o papel do Anjo da Paz, não conseguiu nada e assim, tudo ficou na mesma. O homem é grande de espírito, mas mesquinho nas ações. Sua N. Sábado, 27 de novembro de 1943. Querida Kitty, Ontem à noite, quando eu estava quase pegando no sono, a minha amiga Lice perguntou diante de mim, coberta de trapos e com um rosto magro. Com os seus grandes olhos, contemplou-me triste e acusadora, como se quisesse dizer, N, por que você me abandonou? Me ajude, me salve desse inferno. Só que eu não posso ajudá-la. Os outros sentem sofrer e morrer e eu não posso ser uma espectadora. Só posso pedir a Deus que não os deixe morrer e que me devolvo meus amigos. Sim, foi justamente a Lice que eu vi e sei porquê. Sempre a julguei mal. Eu era muito infantil e não podia compreender as suas preocupações. Ela gostava de sua nova amiga e tinha medo de que eu a roubasse. Ai, como deve ter sofrido. Sei disso agora, pois já conheço melhor tais ressentimentos. De vez em quando, penso nela. Depois do mergulho com o egoísmo em meus divertimentos e preocupações, não agi bem e foi por isso que ela olhou para mim assim, de rosto pálido e de olhos suplicantes. Tão tristes. Ó, se pudesse ajudar. Ó, meu Deus, tenho aqui todo o que necessito e ela foi arrastada para um destino mais duro que há. Tem sido pelo menos tão dedicada como eu e só desejava o bem. Por que é que eu fui eleita para viver e ela para morrer? Qual é a diferença entre nós? Por que é que estamos tão longe uma da outra? Para ser sincera, tinha-me esquecido dela há quase um ano. Não esquecido por completo, isso não, mas não pensava nela de certa maneira, assim como a vi na sua miséria. Ó, Lais, quem me dera que eu pudesse acolher, que você sobrevivesse a essa guerra, porque queria remediar um pouco o mal que lhe causei, mas quando eu estiver em condições de ajudá-la, já não precisará. Será possível que ainda não lembre de mim? E o que sentirá ela? Meu Deus, ajude-a, não a deixe ficar tão só. Faça saber do meu amor e da minha compaixão por ela. Pode ser que assim lhe dê forças para resistir. Não posso pensar mais nisso, não consigo compreender-me da visão. Sempre e sempre vejo os grandes olhos delas fixos em mim. Não sei se a Lais traz em si mesma a fé muito forte ou se a obrigaram a tê-la. Não sei, nunca lhe perguntei. Oh, Lais, Lais, se eu pudesse ir buscar, posso remediar o mal que as pessoas fazem. Nunca me esquecerei da Lais e vou rezar por ela. Sua N. Segunda-feira, 6 de dezembro de 1943. Querida Kitty, no dia de São Nicolau, nos lembramos de cada linda cesta enfeitada do ano passado. E eu, especialmente, achei que seria chato não fazer nada este ano. pensei muito no assunto até inventar uma coisa. E uma coisa engraçada. Consultei o Pim e há uma semana começamos a compor uma pequena poesia para cada pessoa. No domingo à noite, quando faltavam 15 para as 8, parecemos lá em cima carregando uma grande cesta usada para enfeitar as figurinhas e laços de papel rosa e azul. A cesta estava coberta por uma enorme folha de papel pardo, no qual estava pregada uma carta. Todos ficaram espantados com o tamanho da surpresa que ali vinham embrulhada. Li a carta. Dia de São Nicolau já chegou, mas agora não temos mais festas, como fizemos no ano passado, quando a esperança era grande. Os otimistas pareciam ter razão. Não imaginaríamos que este ano o receberíamos ainda escondidos, mas vamos nos alegrar em seu dia e como não temos presentes a dar, cada um deve conferir seu sapato. Ao tirar cada um seu sapato da cesta, foi uma gargalhada geral. Dentro de cada sapato tinha um pequeno embrulho endereçado ao dono. Quarta-feira, 22 de dezembro de 1943. Querida Kitty, uma gripe forte me impediu de escrever antes. É quase uma catástrofe estar doente aqui. Quando me vinha a vontade de tossir, entrava depressa debaixo dos cobertores e precisava acalmar a garganta, mas o resultado era quase sempre como o chão aumentava e só abrandava como leite e mel ou com pastilhas. Só de lembrar os tratamentos que tive de suportar, fico quase tonta. Suores, compressas no pescoço, compressas úmidas e secas no peito, bebidas quentes, ficava deitada sem me mexer, gargarejar, pincelar, almofada elétrica, bolsa de água quente e de duas em duas horas vir à temperatura. E queriam que eu, assim, ficasse bem. O pior de tudo era que Dulce se fazia de médico, encostando a cabeça com brilhantina no meu peito para verificar se havia ruídos lá dentro. Não só seus cabelos me faziam muitas cócegas, como também tinha vergonha dele, apesar dele ter tirado há 30 anos o curso de medicina e possuir diploma de doutor. Mas o que tem ele de procurar no meu coração? Eu não o amo! O que se passa no meu coração não é que ele pode descobrir. Acho que ele devia, antes de mais nada, fazer uma limpeza nos ouvidos, pois estou certa de que houve muito mal. Não vamos falar mais da minha doença. Estou bem agora. Cresci um centímetro e aumentei um quilo. Ainda estou pálida, mas cheia de atividade e contente por poder voltar a estudar. Não aconteceram coisas novas, ao contrário de costume, como se estenderam bem aqui em casa. Não tem havido brigas. Há pelo menos seis meses não tínhamos um ambiente tão pacífico. A Ellie ainda não pode vir aqui. No Natal, vamos receber uma ração suplementar. Azeite, doces e geleia. Ganhei um broche feito de moeda polida, muito bonito e brilhante. O Dúcio pediu a Mip que fizesse uma torta para minha mãe e para a senhora Vandã e que ela tem tanto de fazer. Tenho também um presente para a Mip e para a Ellie. Há dois meses venho guardando um açúcar que deveria colocar no mingual. Agora, o senhor Copés vai levá-lo para mandar preparar doces. O tempo está ruim. O fogão solta fumaça e a comisa pesa nos estômagos, o que é, aliás, comprovado por certos ruídos pouco estéticos. A guerra não trata ata nem desata. Disposição abaixo de zero. Sua N. Sexta-feira, 24 de dezembro de 1943. Querida Kitty, como se disse muitas vezes, o ambiente aqui depende da nossa disposição e eu, a respeito, estou cada vez pior. Podemos explicar a frase alegria celeste, tristeza mortal. Sinto uma alegria celeste. Quando me lembro de como estou bem aqui em comparação aos outros judeus, tristeza mortal. Invade-me sim, quando ouço contar que a vida lá fora continua, onde esteve aqui a senhora Copés e contou que a sua filha corre, pratica esportes, passei numa canoa com amigos e atua num teatro de amadores. Eu não sou invejosa, mas quando escuto falar tais coisas, tenho vontade de tomar parte delas, pelo menos uma vez. Queria me divertir como todos os outros, não ter preocupações, ser feliz, rir. Justamente nessa época tão bonita, em que há as férias do Natal e do Ano Novo. Estamos aqui como páreas. Sei que não deveria dizer tais coisas por parecer que sou ingrata e exagerada, mas mesmo assim você não pense mal de mim. Não posso guardar tudo isso. E cito mais uma vez aquela frase que já escrevi. O papel é paciente. Quando chega alguém de fora, ainda com o frescor do cheiro dos ventos nas roupas e com a cara vermelha do frio, dá vontade de enterrar a cabeça nos cobertores para não pensar sempre no mesmo. Quando é que podemos ir lá fora e respirar o ar e a liberdade? Mas não posso me esconder. Ao contrário, tenho de mostrar direitinho a corajosa. Porém, os pensamentos não me deixam dominar. Vêm e tornam a vir. Quando se está fechada há um ano e meio, chegam momentos em que julgam não suportar mais. Ainda que eu seja injusta e ingrata, não sou capaz de negar o que sinto. Queria dançar, assobiar, andar de bicicleta, ver o mundo, gozar a minha adolescência, ser livre. Digo isso para você, mas não posso dizer a mais ninguém, porque se todas as oito pessoas aqui no anexo se lamentassem e mostrassem caras infelizes, onde iríamos parar? Chega, já aliviei o coração da minha tristeza mortal e sinto-me melhor. Sua N. Sábado, 25 de dezembro de 1943. Querida Kitty, hoje, primeiro dia de Natal, tenho de pensar constantemente no Pim e naquilo que ele me contou ano passado, do seu primeiro grande amor. Nessa altura, nunca tinha alcançado tão bem como hoje o significado das suas palavras. Ó, se ele me falasse outra vez aquilo, mostraria que agora o compreendo. Acho que o Pim, que tantos segredos conhece dos outros, precisou desabafar, pelo menos uma vez, pois ele não costuma falar de si e suponho que nem amargou o suspeito do que ele sofreu. Coitado do Pim, a mim não engana, eu sei que ainda não se esqueceu, nunca se poderá esquecer, é uma pessoa equilibrada, quero ser parecida com ele, mas sem precisar passar pelo que ele passou. Sua N. Segunda-feira, 27 de dezembro de 1943, querida Kitty, pela primeira vez ganhei um presente de Natal. As meninas, o Colpés, o Craylor, me fizeram uma surpresa daquelas. A Mip fez um bolo decorado, escrito Paz, 1944. Arranjou meio quilo de biscoito de qualidade igual a de antes da guerra. Além disso, o Peter, a Margot e eu recebemos um pote de orgute e os adultos uma garrafa de cerveja. Tudo estava embrulhando com graça e todos os pacotinhos traziam um versinho escrito Os dias de Natal passarão tão depressa. Sua N. Quarta-feira, 29 de dezembro de 1943, querida Kitty, fiquei muito triste ontem à noite. Tinha visão da vovó e da Liz. A vovó, querida, não compreendemos bem quanto ela sofria. Só pensava em nós, mostrando-se sempre muito compreensível em face dos nossos problemas. Sofria de uma grave doença. Será que ela nunca falou isso para não nos aflingir? Era sempre amável e boa, e ninguém a procurava sem ouvir um conselho ou um consolo ou sem receber uma ajuda. Mesmo quando eu estava insuportável, a vovó sempre encontrava uma desculpa para mim. Será que ela gosta muito de mim ou também não me compreendia? Ó, não sei. Imagino que a vovó deve ter sentido só, tão só, embora estivesse todos juntos a ela. Sim, porque uma pessoa pode se sentir só mesmo em meio de muita gente amiga, se souber que não ocupa um lugar muito especial no coração de alguém. Será que a Liz está viva? O que está fazendo? Meu Deus, não a deixe morrer. Faça com que ela volte para junto de nós. Pensando em você, Liz, compreendo qual poderia ter sido o meu destino e ponha-me muitas vezes no seu lugar. Mas então, por que é que me aflinge tanto as condições em que vivo aqui no anexo? Não devia eu sentir-me alegre e satisfeita? Exceto quando penso na Liz e nos outros que sofrem com ela? Sou egoísta e covarde. Não sei por que é que meus sonhos e pensamentos só gritam em torno de coisas tristes. Até me dá vontade de gritar. De certo, não tenho bastante confiança em Deus. Afinal, ele me deu tanta coisa e eu não mereço. Só faço besteiras. Quando penso no próximo, deveríamos chorar. Para dizer a verdade, não deveríamos fazer nada mais do que chorar. Resta-nos pedir a Deus que faça um milagre de que salve aqueles pobres coitados. E eu rezo do fundo do meu coração. Sua Anne é do fundo do meu coração. E eu volto mais do fundo do meu forrosto. Obrigado.